Beijo de língua, beijo coladinho, beijo safadinho, beijo com carinho Eu vou beijar, quero beijar você Eu vou beijar, quero beijar você Quero beijar na sua boquinha Eu vou dar uma mordidinha, eu vou morder Eu vou morder você Vou uma festa apertadinha, eu vou beijar com carinho Eu vou beijar, eu vou beijar na sua boquinha Eu vou beijar você todinha Eu vou beijar, eu vou morder você Eu vou morder, eu vou beijar você Eu vou morder, eu vou beijar você Eu vou morder, eu vou beijar você Vem pra ficar minha neguinha Eu tô apaixonado, eu vou ficar grudado Eu vou ficar grudado Vem pra cá minha neguinha Eu tô apaixonado, eu vou ficar grudado Eu vou ficar grudado Com seu beijo eu fico louco, louco, louco de desejo Com seu beijo eu fico doido, louco, louco de desejo Eu vou beijar, eu vou beijar você Eu vou amar, eu vou beijar você Eu te quero todo dia, toda hora Sem parar, sem parar eu vou beijar Sem parar eu vou amar, eu vou beijar você Eu vou pegar você DJ Dael e Bulbersound Beijo de língua, beijo coladinho Beijo safadinho, beijo com carinho Eu vou beijar, quero beijar você Eu vou beijar, quero beijar você Quero beijar na sua boquinha Eu vou dar uma mordidinha, eu vou morder Eu vou morder você Uma abraçada apertadinha, eu vou beijar com carinho Eu vou beijar Eu vou beijar na sua boquinha Eu vou beijar você todinha, eu vou beijar Eu vou morder você Eu vou morder Eu vou beijar você Eu vou morder você Eu vou morder você Eu vou morder você Eu vou beijar você Vem pra cá minha amiguinha que eu tô apaixonado, eu vou ficar grudado, eu vou ficar grudado Vem pra cá minha amiguinha que eu tô apaixonado, eu vou ficar grudado, eu vou ficar grudado Com seu beijo eu fico louco, louco, louco de desejo, com seu beijo eu fico doido, louco, louco de desejo Eu vou beijar, me apaixonar, eu vou amar, eu vou beijar você Eu te quero todo dia, toda hora, sem parar, sem parar Eu vou beijar, sem parar, eu vou amar, eu vou beijar você Eu vou pegar você Eu vou beijar você